E aí galera, já fiz a entrega, mais um cliente satisfeito e agora eu vou dar uma visãozinha aqui pra vocês de cima do painel do caminhão, certo? Vamos começar aqui do começo pra vocês verem aqui, lá ele tá em neutro, só gira essa borboleta aqui pro DD Drive, ali no AP ele teria mais torque, como eu tô vazio eu vou deixar ele no ar, e só acelera, troca de marcha tudo sozinho, como ele tá leve ele vai pulando lá de duas em duas, de sexta foi pra oitava, e de oitava ele vai pra décima, vou abrir aqui pra ficar mais claro, o ideal é sempre você dirigir na faixa verde, que é a faixa econômica lá, em torta de 1200, 1300, 1100, na velocidade de 75 a 85 por hora, no máximo 85, e numa velocidade de condução boa de 75 a 80. aqui se você antecipa uma freada, ele te dá uns pontinhos, pode ver que vai acender 5 estrelinhas lá no painel, quer ver ó, freio devagarzinho ó, olha, deu só meia, porque o freio é muito forte, daí ele não dá pontuação, isso aí é um esqueminha de dica de condução, se você freia, faz o movimento antecipado, ele te pontua com 6 estrelinhas, você pode também baixar a borboleta aqui, pode mesmo monitorando no automático, você pode baixar aqui ó, a marcha normal, de repente você quer que ele dá mais um torque, só que ele já subiu lá, o turbo compressor, posso também puxar na mão, e se deixar apertar esse botãozinho do lado aqui, ele vai pro M ó, daí eu tenho que fazer todas as marchas manual ó, igual carro de corrida, na borboleta, deixa no automático, e ele faz as marchas sozinho, ó lá ó, acendeu 5 estrelinhas, tá vendo, é que ele disse que eu fiz uma boa condução, que eu freiei com antecipado, não freiei com força, aí ele dá essa dica aí, não sei se vocês estão vendo bem aí, dá pra ter uma ideia, aqui é o freio estacionário, freio da carreta, seta, aqui é comando de rádio, volume, aqui é comando do piloto automático, velocidade cruzeiro, aqui é comando de telefone celular, e pra fazer o diagnóstico de leitura do computador de bordo, vou encostar aqui, pra finalizar o vídeo, acho que eu tenho que ir pra cá, pegar aquele lado e ir lá, não sei se tem uma ideia aí, vou tentar que ferramenta minha, ela que faz esse barulho, ó, daí, é o seguinte, como eu errei ali, eu vou ter que retornar de volta e descer pelo outro lado, pra poder voltar pra pista normal, vocês vão vendo, ó, botei na oitava, vou deixar um manual aqui pra vocês verem, ó, tá na oitava, uma subida, só bato com as costas da mão aqui, ó, ó, no A7, vou girando suave, o volante é super leve, é hidráulico, né, como a maioria dos caminhões, aqui, ó, não se preocupar em que ele não morre, só dá um, ó, baixa a marcha aqui, ó, o aparelho automaticamente vai pra terceira, vou deixar no automático, pra vocês verem como que é, a seta, agora eu viro pra cá, eu errei lá, né, tinha que ter virado a entrada ali, ó, esse contorninho aqui, estranho, eu posso deixar, qualquer função que eu queira, eu posso deixar no painel, a pressão do ar, quanto gasta de combustível, e, posso personalizar ele, da forma que eu quiser, ó, faz a troca de marcha, automaticamente, vou encostar aqui, pra finalizar o vídeo, pra vocês terem uma ideia aí, de como que funciona o sistema do caminhão, e nada, você não precisa trocar de marcha, nada, ele faz tudo sozinho, freio, antecipado, ó lá, dá cinco estrelinhas, quem trabalha pro caminhão automático, sabe disso, parado no ponto de ônibus não, né, aí dá muito, aqui, pronto, tranquilo, liguei o alerta, parei aqui, puxo o maneco, aqui eu pego o tiro do drag, coloco no ente, que é o ponto morto, suspendo o volante, certo, e pronto, vocês não viram minha barriga não, né, porque, gordo e vampiro, tem pavor de espelho, pelo amor de Deus,